Que vestido impecável, combinando com a cor do tema da minha festa Bruna, filha, vamos, os convidados já estão esperando E aí mãe, como eu tô? Nossa, que coisa mais impecável, tá uma verdadeira Barbie Obrigada mãe Eu tô até emocionada de te ver tão linda assim Minha princesa tá cada dia crescendo Bom, mas vamos que a festa já começou Os convidados estão te esperando e a noite é sua Vamos para o buffet Vamos que eu quero chegar arrasando na minha festa Gente, aniversariante chegou e olha como ela tá linda Prima Bruna, como você está linda, arrasando Jaceara, você já tá pronta Vem pra você ficar recebendo o pessoal quando o pessoal chegar, Jaceara Tô pronta mãe, já tô terminando de passar meu batom aqui, já tô indo Pronto, mãe, tô pronta E aí, como eu fiquei com o vestido que eu vou pegar uma lojinha, a senhora gostou? Nossa, não é que o vestido ficou certinho em você Gostei, tá bonita, filha Bom, vai lá que eu já vou fazer os pãozinhos com chau chicha Pra quando chegar o pessoal já ir servindo Bom, tô indo lá pra fora pra esperar o pessoal chegar Oi, de casa, chegamos Oi, de casa, estamos entrando Salve, salve, prima, beleza? Uau, vocês já chegaram Oi, Natália, lindalma e Valesca Prima Raíssa Mia Thaís Oi, amiga, você tá uma verdadeira Barbie Linda, linda, lindíssima Oi, amiga, arrasou com esse vestido, hein? Nota mil pra quem fez ele Obrigada, amigas Aqui, prima, meu presente Bom, aqui, meu presente Feliz aniversário Bom, aqui, meu presente Feliz aniversário Obrigada, Thaís Bom, agora vamos curtir a festa Os presentes eu abro depois Ah, prima, não Abra o presente que a gente te deu agora Pra gente saber a sua reação Se você vai gostar Se não vai, abre agora Abre agora Ai, amigas, é porque é deselegante abrir presente no meio da festa, né? Só se abre no dia seguinte e ir em casa Sabia, não Ai, minha mãe tá até olhando Mas, enfim, vou abrindo Não quero nem saber Vocês são minhas melhores amigas Vou abrir rapidinho E depois a gente vai curtir a festa Bom, deixa eu começar por esse aqui Hum, o que será? O que será que eu ganhei de presente? Uau! Um colar de ouro? Um colar de ouro Ai, que lindo Isso deve ter custado uma nota Mas amei, amiga Amei, amei, amei Hum, beijo Que bom que você gostou Que bom que você gostou Ai, Bruna Abrindo os presentes das amigas Na frente de todo mundo Isso é tão deselegante Já falei pra ela Que em festa Os presentes são guardados na caixa Depois leva pra casa E depois abre no outro dia É verdade Ai, Bruna Um relógio de ouro Que coisa mais linda Ai, vocês sabem os meus gostos, né? Ah, tá espertinha Agora já me deu um de ouro, né? Sim Amei, amei, amei E agora deixa eu ver O que minha prima Raíssa me deu Ah, prima Não precisava, prima Um iPhone 14 pro Max Hum, mais um pra minha coleção Obrigada, gente Amei os presentes de vocês três Amei mesmo Agora eu vou guardar Porque minha mãe tá olhando muito pra cá Pra mim não levar bronca dela, né? Que bom que você gostou Eu sei que você gosta de fazer coleções de iPhone Oi, Jaciara Feliz aniversário Trouxe um presentinho pra você É simples, mas é de coração Ô, presente pra mim Ah, obrigada, lindão Ó, vocês ficam à vontade aí Pode sentar nas mesinhas aí Ó, o somzinho já tá aqui Daqui a pouco a gente vai colocar a música Ô, prima Feliz aniversário Trouxe um presentinho pra você Ô, valeu, prima Presente pra mim também E aí, Jaciara Beleza, feliz aniversário Trouxe uma lembrancinha pra você Ô, valeu Você também me trouxe presente Obrigadão Oi, meninas Sejam bem-vindas Jaciara, abre o presente Pra não fazer desfeita Logo abre pra gente ver O que você ganhou O que suas amigas te deu Não, mãe Fazer desfeita não Já vou abrir logo Vou abrir logo Será que a lindalva Será que a lindalva me deu de presente Ô, uma presilha de cabelo Valeu, amei Que bom que você gostou da minha presilhinha Agora eu vou abrir da minha prima Natasha Pô, que maneiro O vestido de alcinha Pô, eu gosto muito de vestido de alcinha No calor, então Obrigada Gostei muito, viu, prima Amei Pô, top demais Beijo no estinho Pô, que bom que você curtiu o vestido Imaginei que você gosta desses vestidos de alcinha Mesmo Quando eu vi ele Eu falei Ixi, é cara da minha prima E agora eu vou abrir o da Valesca Ah Um desodorante Hum Deixa eu até usar ele agora Pô, que cheiroso Pô, esse desodorante que a Valesca te deu Ele é bem cheiroso mesmo Até minha avó usa Ela fala que é muito cheiroso mesmo Parece perfume Pô, de coração Obrigada, não, pelos presentes Amei todos Agora, ó Bora ficar à vontade aí Que daqui a pouco Minha mãe vai começar a servir Nas comidas aqui As coisas Então, ó Fica à vontade Vocês estão em casa Tudo muito simples Mas vocês estão em casa Fica à minha vontade mesmo Vitória de Alencar Tio Escobar Eu não acredito Que vocês vieram de Paris Exclusivo Profissional Bruna Ai, que amor Vocês Bom Não tá faltando nada aqui pra vocês Né, garçom Tá servindo direitinho Tá Ai, que ótimo Prima Estela Que linda Tia Joana Nossa Amei o cabelo andando Tia Joana Família de Assunção Que prazer Vendo todos reunidos Aqui na casa Da minha filha Bruna Tudo certinho por aqui Estão gostando do cardápio Tá faltando alguma coisa Não, né Ai, que bom Fiquei à vontade Garçom, por favor Dá uma atenção Pra essa mesa aqui Por favor Esses são meus convidados De honra Oi, Jacinta Oi, Jacinta Oi, Jacinta Feliz aniversário Feliz aniversário Ana Rita Obrigada pelo sabonete Que a senhora me deu De presente de aniversário E gostei Muito cheiroso ele Obrigada Como a festa da minha filha Tá lindo Tudo da Barbie Do jeitinho Que ela pediu Zero defeito Zero defeito Essa equipe que eu contratei De parabéns Em termos de decoração Mas a decoração ficou bonitinha Né, Jacinta Foi simples Mas ficou muito, muito bonitinha Você gostou? Onde é que eu tô? Ficou mesmo, mãe Ficou simples Mas ficou muito bonita A decoração da minha festa A senhora caprichou Bora, Tia Estela Dançar um pouquinho Esse DJ é ótimo, né Toca de tudo Ficar aqui perto da minha caixa de sol Pra não ter perigo De ninguém tocar nela E não quebrar Tô ainda pagando As prestações dela E Thelminha Não sai do lado do som dela Ô, que agonia, viu Thelminha Aumenta esse som aí, vá Ei, lindava Vem dançar com a gente Levanta da sua cadeira, vem Não, amiga Eu não gosto de dançar Obrigada Sobra uma coisa triste É verdade Chefe, por gentileza Bom, peço pros garçons Sempre ficarem circulando Pra não deixar faltar nada da mesa Chope, champanhe Guaraná Comes e bebes Enfim Não quero nenhum convidado Saindo daqui insatisfeito Refri, refri Alguém quer refri? Daná, Jacinta Quero pão com salchicha Thelminha Me dá uma forcinha Vai na cozinha Me ajuda a montar mais pão com salchicha Não, Thelminha Não é assim não Tem que partir o pão no meio Tia, tia Não quero criança aqui na minha cozinha não Vão lá pra fora Depois eu levo os pão com salchicha lá Não quero nem uma criança aqui dentro Por favor Vamo pra lá Vamo pra lá Cada coisa Isso, é Parte em isso Parte em dois Preciso contar contadinho É Quatro salchicha pequenininha Em cada pãozinho Atenção, pessoal Hora de cantar parabéns Para minha princesa Então todos Venham pra cá Filha, vem Ai, hora do parabéns Vamos, vamos Tô indo, mãe Uau Mãe, que bolo mais lindo Incrível Impecável Bruna 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 Maravilhosa Parabéns Pra você Parabéns Minha princesa Maravilhosa Linda Princesa Barbie Linda Mais linda Que a Barbie Parabéns Minha rainha Que orgulho Então, pessoal Agora é hora De cantar parabéns Pra Jaciara Vamos cantar parabéns Vem todo mundo Pra cá, por favor Desliga o som Aí, Thelminha Vem, Jaciara Vem pra cá Ô, mãe É um pessoal ali Querendo invadir a festa Pô, esses bicos Não dá um tempo Tá louco É só família, gente Já falei É só família Isso É só uma festa Pra família A gente não convidou Ninguém de fora É só família Vem aqui Tá, vamos começar Parabéns Vai Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Né, vida Parabéns Pra você Nessa data Querida Já, Seara Faz um pedido Amiga Antes de soprar As velhinhas Já, Seara Já, Seara Já, Seara Minha filha Linda Não, Tio Zeca Deixa ele Não precisa ir lá Tira satisfação Não, Tio Zeca Desce daí Ô, meu pai Amado Tio Zeca Deixa Eles só tão olhando Ô Bom, pessoal Vou partir o bolo Mas eu quero criança Aqui em cima Todo mundo pra trás Porque tá calor Aqui dentro Então o bolo pode derreter Todo mundo vai ganhar bolo Não precisa essa agonia Vamo pra trás Que eu e Thelminha Vai servir bolo pra todo mundo Ninguém vai ficar sem bolo Mas como o Tio Escobar O senhor colocou aquele quadro Maravilhoso no leilão Nossa Quanto? Dois milhões? Ah Eu acho que ele valia mais Mais de dois milhões Mas enfim, né? Dois milhões É dois milhões, né? Gente, aqui é pra tirar foto Quem quiser pode entrar aqui dentro da caixa E você vira uma Barbie Aí você tira sua selfie ali dentro Galera, estou aqui na festa da minha amiga Bruna Gente, o tema é Barbie Popstar Tá tudo muito lindo Vou fazer um tour rapidinho Pra vocês verem Que coisa mais linda que tá essa festa Vai, minha Tira uma selfie minha aqui Vai, vai Barbie do lado da Barbie Porque eu também pareço com a Barbie, né? Cabelo loiro Arthur Acredito que você veio de Orlando pra minha festa Que tudo Arthur Obrigada Não, obrigada Eu não como brigadeiro Nenhum tipo de chocolate Nenhum tipo de doce Obrigada Mas já sinto que você fez aquele tanquinho Que você tinha aí no quintal Que eu não tô vendo mais ele Pois é, dona Rita Aquele tanquinho que eu tinha aqui Ele tava quebrando direto Aí levei pra vender Nessas casas aqui Com certa tanquinho O homem pagou a micharinha Pelo meu tanquinho Antes se eu tivesse feito Num ferro velho Teria dado mais dinheiro Do que desses homens Com certa tanquinho Pois é Tive um prejuízo Mas enfim Ele tava quebrando Toda hora Já tava me irritando E me livrei dele Menina Ô lindalva Valência com a Natasha Vamos se ajudar Pra gente tirar uma selfie aqui Bora, bora, bora Salve, salve Galera do meu Facebook Tô aqui Transmissão ao vivo Na casa da minha amiga Jaciara Festinha aqui dela Tamo curtindo geral Só a família Só os amigos Muito, muito de boa Vou gravar tudo aqui Ao vivo pra vocês Galera do Facebook Comentando aqui Que eu vou respondendo vocês Jaciara Tô ao vivo aqui no Facebook Vem ver Jaciara Me dá um salve aqui Pô, não acredito Que o Inácio veio Chega aí Entra aí, irmão Tamo em casa Demorou pra colocar Um fã em campo Pra gente aí, hein Bom, Jaciara Já é meia-noite Tenho que ir embora Já tá tarde Pô, vocês não vão embora Agora não Ainda é meia-noite Meia-noite tá cedo A gente vai até 5, 6 horas da manhã Oxi, festa aqui em casa Não acaba meia-noite não A gente tem que virar a noite, né mãe? Mas é mesmo Festa aqui em casa Tem que amanhecer o dia Meia-noite é só o começo Imagina, vocês não vão embora Não, vão ficar aqui Se precisar Vocês dormem aqui Eu ligo pra mãe de vocês Imagina A noite começou agora Oxi Ô, lindão Vou ficar aí Minha-noite tá cedão ainda Você tá começando a festa, meu Tá bom Sendo assim Eu fico Bom, eu vou ficar Eu vou até dormir aqui Thelminha Vamos ter que dar uma segurada Nos refrigerantes, viu? Já tá acabando O pessoal tá tomando muito refrigerante Vamos dar uma segurada um pouco Você tem mais pão com salchicha Sem refrigerante Tia Ciara Pega lá mais pão com salchicha Pra mim Depois de beber esse refrigerante Deixou aqui pela metade Ô, gente Não vamos despertar essa refrigerante Não, gente Se não for beber Não pega, gente Olha aqui, ó Vai ter que ir pro lixo Hoje o dia ação Copo de refrigerante Cheinho Ai, brincadeira Viu? Bom, fim de festa Quero agradecer Toda a equipe do buffet Que contribuiu Pra esse acontecimento Tava tudo impecável Comidas, bebidas O atendimento de vocês Enfim Quero que vocês levem Os presentes da minha filha Para o meu carro E o que sobrou da festa Bolo Comidas Refri Champanhe Vocês podem deixar aqui Pro buffet Ou levar pra vocês Enfim Não vou querer levar Nada disso pra casa Porque eu e Bruna Não comemos Mas Muito obrigada A equipe de vocês Foi impecável Viu? Esse dia Minha filha Nunca vai esquecer Então Obrigada mesmo Só isso Com licença Vamos, filha Tchau, amigos A festa tava ótima Tudo impecável Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, que pena Que acabou Ai, esses buffet Fecham muito cedo 11 horas Já acabou Ai, mas tá bom Foi inesquecível Minha festa Valeu a pena Cada detalhe Me diverti muito Já tá Já tá indo Da Jaceara Qual você deu mais risada Qual você mais se divertiu Eu quero saber Bora comentar Muito, muito like Ai Tio Cício Não, Tio Cício Não inventa Não começa com essas músicas Que o senhor gosta de pôr Não, não senhor Não, eu vou ouvir Barões da Pisadinha agora Vai Põe aí, Thelminha Barões da Pisadinha E aí E aí E aí